Forró, segura, eita filha da erva, agora é bom, Joaquim, outra vez, nega, e pulo dentro do piso do forró, e eu tô aí. Quando eu me lembro que eu acabei com ela, nunca consigo nem explicação, aí me dá com a saudade dela, ô neguinha, pera, na minha versão, aí me dá com a saudade dela, mora em minha pera, no meu coração. Moreninha, moreninha, isso é você, moreninha, moreninha, você não tiver, meu meu de amor, é você, é você, meu meu de amor, é você, é você. Que boa! Segura! Quando eu me lembro que eu acabei com a era, se não consigo nem explicação, Quando eu me lembro que eu acabei com a saudade dela, monequinha, pera, na minha versão, aí me dá com a saudade dela, mora em minha pera, no meu coração. Agora! Filulito, filulito, onde está você? Filulito, filulito, eu consigo te ver. Meu grande amor, é você, é você. Meu grande amor, é você, é você. Que boa! É isso aí, gente. É o Grupo São Terríveis. Nesse clube maravilhoso que é a Asens, estaremos com vocês nesta próxima sexta-feira, curtindo o chiclete com banana. E também o Grupo São Terríveis, que está esquentando e está agitando para vocês. E a gente vai levar um corrozinho bem bonitinho, aquele baião que está empurrando, bem dentro da gente. Eu vou trazer um convidado pra você, Rodrigo. Ele está com esse amor. Valeu, amor. Essa nega, o porcinho, não andava com a saudade, estava sempre nos meus braços, pois eu não me toquei. Essa nega, o porcinho, não andava com a saudade, estava sempre nos meus braços, pois eu não me toquei. E a mulher é um toque, tem um bagunçado que faz com que o homem se apaixona. Ela parece, pai, o nego quer segurar. E você vai marcando, tirando, mandando, pode perder. O amor que essa negra promete, dá um abutinho com isso. Socorro! Sou o povo, pai. Tenha confaixão. Quem era poder, se alude essa paixão. Socorro, pai! Sou o povo, pai. Tenha confaixão. Quem era poder, se alude essa paixão. E aí? Eita, porra, que bom. Não é, negão? Pois não é, bom, meu filho. Achei que vai só, Renan. Eu morro, meu filho. É, mas essa nega, o porcinho, não andava com a saudade, estava sempre nos meus braços, pois eu não me toquei. E a mulher é um doce e um balançado, que faz pra que o homem seja batido. Ela parece, pai, o nego quer segurar. E você tá marcando, cuidado, malandro, que pode perder. O amor, que é só nega, seus lindos, dá uma beijinha de misericórdia. Socorro, pai! Socorro, pai! Tenha confaixão. Quem era poder, se alude essa paixão. Sim, negão! Socorro, pai! Tenha confaixão. Quem era poder, se alude essa paixão. Socorro! Socorro! Yes, no, 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 no! Legenda por Sônia Ruberti